Não sei se você já percebeu, mas creio que sim, de vez em quando a gente sente num repente aquela aflição que vem do nada. Sabe o que é isso? É a nossa alma dizendo que nós somos peregrinos aqui, que aqui só estamos fazendo uma viagem, cumprindo uma missão, que a nossa pátria é no céu, o lugar onde Jesus nos preparou lugares, moradas e é para lá que essa viagem nos levará. E Ele próprio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o condutor. Não se preocupe, essa aflição te mostra que você está indo para um lugar bom, mas que durante essa viagem aqui na terra, você vai presenciar belas paisagens, você vai ter lindas vitórias, até que chegue lá. O Senhor vai alongar os seus dias aqui, cumprirá na sua vida as suas promessas e mesmo que hoje o mundo esteja se alegrando e você chorando, você terá um dia aqui no tempo de Deus, a sua vitória. Tem horas que a gente não entende o que está acontecendo, mas lembre-se, tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Essas suas provações não são para te diminuir, não são para te fazer uma pessoa derrotada. São testes que você precisa enfrentar e vencer e nunca tente fazer isso em seu nome. Faça em nome do Senhor Jesus. Você passa por muitas coisas, porque nesse mundo você e eu somos sujeitos a todos os tipos de sofrimentos, angústias e aflições. Mas estamos juntos no mesmo trem, talvez em vagões diferentes. Subimos e vamos descer também em estações diferentes, mas o destino é um só, é a glória celeste. De vez em quando esse trem vai sofrer alguns impactos, você vai escutar alguns gritos, alguns gemidos, porque a criatura gemerá. A criatura sem tirar dores de parto. E já estamos vivendo esses tempos, porque a vinda do Senhor Jesus em nuvens de glória está muito próxima. Então essa angústia não é um sinal negativo na sua vida, não. É a sua alma dizendo que você está fazendo uma viagem, que você está provisoriamente nessa terra e que o seu destino é o céu. Uma pátria onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não terá mais lágrimas. É uma alegria permanente, uma felicidade que nunca mais terminará. Aqui na terra, de vez em quando estamos felizes, de repente aquilo desaparece e vem preocupações e vem tanta coisa que nos aflige. Mas lá na pátria celestial, para onde você está indo, para onde eu estou indo, acaba isso. Não existe isso. Aqui a gente enfrenta noites duras, frias, prolongadas, sofridas. Mas lá aonde o Senhor está, onde nós estaremos também, é luz permanente. Por isso, combata o bom combate, guarde a carreira, exerça a sua fé, porque o prêmio que está te esperando é muito grande. O que você está passando agora não se compara com o que há de vir na sua vida. Confie que ainda aqui na terra você verá muitas coisas lindas e maravilhosas, como falamos no começo dessa mensagem. Nessa viagem você passa coisas difíceis, mas terá coisas boas. Então, não desanime da sua missão, segue firme a sua marcha, continue sonhando, acreditando que todas as coisas irão dar certo. Não aceite julgamentos humanos contra a sua vida. Não é porque alguma coisa que você cometeu que foi errada, que aquilo te trará a morte da sua alma, como muitas pessoas pessoas a tentaram te jogar fora. Faça essa viagem acreditando que a vida de Deus se manifesta na sua vida, que o perdão de Deus está sobre a sua vida e que você é uma pessoa de bem e que você é uma pessoa que merece a sua salvação e que você merece chegar na estação final, como aquele passageiro que se comportou bem, que teve altos e baixos na vida, na viagem, mas que vai merecer a coroação da vida eterna. Você vai receber a coroa da justiça no céu, aquela que o mesmo injusto juiz colocará sobre a sua cabeça. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, a paz por esta mensagem, pelas palavras que estou te falando. me sinto guiado por Deus para dizer que essa aflição que você está sentindo é uma confirmação de que o seu lugar não é aqui, é na glória celeste, como falei, vamos falar muitas vezes nessa mensagem e em outras mensagens que nós vamos fazer. Não renuncie à sua carreira, não se abata porque alguém falou, porque alguém acha isso ou aquilo. Você aqui não tem que prestar contas com ninguém e para ninguém, é com Deus. O carnezinho que a gente vai acertar é no caixa de Deus, não é no caixa de uma loja humana, não é no caixa de um coração humano e não é através de uma voz humana que nós vamos receber uma sentença que seja A ou que seja B, tudo vem de Deus. Se você caiu nessa viagem em algum ponto, volte lá, diz a palavra, está escrito em Apocalipse. Volte até onde você caiu, levante-se com o coração contrito, ou seja arrependido e segue a sua marcha. Estou dizendo para você essas palavras porque muitas vezes, muitas pessoas por algum erro que ela cometeu, ela acha que já está condenada, levante-se e leve uma vida como aquela mulher que o Senhor Jesus um dia tirou dos apedrejadores. Levante-se, leve a sua vida e não peque mais. Esse é o recado que eu estou transmitindo para você. Sinta a vida de Deus através dessa mensagem. Sinta a vida de Deus através dessas palavras, mas principalmente, sinta a vida de Deus através da palavra do próprio Deus na sua vida. Deus te ama, você está passando por algum processo, é porque faz parte dessa viagem, faz parte do trajeto. Nunca o Senhor disse para cada um de nós que a nossa caminhada seria fácil, é cheia de desafios, é cheia de obstáculos, mas é cheia das maravilhas de Deus. Essa mensagem veio para você que está se achando imerecedor e merecedora de um grande favor de Deus na sua vida. Estou aqui para te confirmar o que a palavra de Deus já falou muito com você e elas estão aí no seu coração meio que esquecidas. Ou você por alguma coisa que você cometeu, você está com um complexo de culpa e acha que essa palavra não se cumprirá na sua vida. Se você se arrependeu, se você se remodelou, se você se santificou, se você está se consagrando, essa palavra está viva dentro de você e se cumprirá. Não é homem, não é mulher que vai fazer com que ela seja anulada. A gente não vem fazer uma mensagem aqui à toa. Quando venho aqui para frente desse celular, dessa câmera, eu não venho com nenhum texto decorado. Eu peço para que Deus me inspire, porque tem alguém ali do outro lado, que é você hoje, que está esperando uma palavra, que está esperando uma confirmação e ela chegou para você hoje. Deus te diz que está na sua vida, que Ele tem planos que vão te fazer prosperar. E Ele te diz que se você buscar a Ele noite e dia, no frio ou no calor, você será uma pessoa iluminada e o seu rosto nunca ficará confundido e nem envergonhado. Você entrou nesse trem em uma das estações da vida, quando você escutou a voz do Senhor Jesus. E nessa viagem, tanta coisa já aconteceu. Mas o Senhor te ama. Levante a sua cabeça, você ainda está com o bilhete, com o ingresso de entrada nos céus. Seu nome está escrito no livro da vida, por isso, firma os seus passos, fundamente cada vez mais a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele é o seu pastor, nada te faltará. Ele está na sua vida e você vai sim conhecer a face de Deus como ela é. Essa palavra, essa mensagem de hoje, veio para te confirmar que você tem vida e veio para anular um julgamento humano feito contra você. Julgamentos humanos feitos com injustiça são setas atiradas ao léu. Mas o Senhor é o seu escudo e o seu broquel e elas não te atingirão. Fique em paz. Essa aflição vai passar, porque em lugar dela estará a paz de Deus, que agora, neste momento, toma o seu coração. Que Deus te abençoe e tenha uma feliz viagem rumo aos céus. Uma bela e linda entrada na pátria celestial, na cião que te espera, que te aguarda. Jesus preparou lugares e aonde Ele está, você estará também. O seu lugar está lá, reservado, projetado, programado, te aguardando. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.